E no seu lugar tem que ser mais grande, o seu lugar tudo é maravilhoso E o senhor se encartou com o seu mudo na mão Com meu parente e amigo me preste bem atenção Eu apito no seu mudo, no minha grande negão É uma sorte de gostarão, é essa minha história Aqui Deus te quer ouvindo, essa é a nossa vitória E recebo da gloria, nesse planeta antigo, a peça de nossa escura O seu chão de Deus ajude para você e crescer Para ficar bonzinho das pernas, para eu andar só com você E ver a felicidade e ver minha dor crescer Eu vi o parente estremecer no milador do negão Agradeço a tarde o parente com alta satisfação Dona Deus e despedida a nossos índios irmãos O meu chão de cartão, o amigo de campiçou Despedida a nossos índios irmãos E nos Obrigado.